Se eu não tivesse fazendo isso aqui, eu nem sei o que seria da minha vida. Eu acho que eu já tinha enlouquecido, eu dei graças a Deus, depois que saí eu saí. Eu acho que é essencial esse serviço que está tendo na bairro. Então eu acho que também agradecer pelo projeto aqui no bairro e que possa vir e continuar durante muitos anos aí.